Valdir Eregar Ribeiro é o ganhador dos 5 mil reais do terceiro prêmio do último domingo. Ele mora na cidade de Ponta Grossa, no bairro de Olarias, e está ele aqui e toda a família reunida, a esposa Ilete, a netinha Andressa e o grande ganhador aqui, seu Valdir. E aí, como é que está esse coração aí? Ah, o coração ficou acelerado ontem. Ontem deu uma acelerada. Acho que teve até churrasco na hora do almoço ontem para comemorar esses 5 mil reais. Teve um churrasquinho na hora do almoço. Fizeram muita festa? Apiazada, pularam, além da alegria. E o senhor pulou também ou não pulou? Ah, tem que pular, né? Vamos receber esse cheque então? Vamos. Chama o cheque então, vem pra cá. Vem pra cá, eu vou pedir ajuda da Andressa, vou pedir ajuda da avó Lilete, né? E está aqui, seu cheque representando o valor do seu prêmio. Parabéns família, estou muito feliz de estar aqui nessa casa, na casa de vocês. Mais um ganhador de hipersorte, mais uma família feliz. E você, pode ser o próximo. Compre, acredite. Olha os prêmios do próximo domingo. Comprando o hipersorte e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a Apoio Brasil. Realização, Capemisa, capitalização.